Alô Ney Pichão do Pará, aqui é Noel Braga, volume 7, o Negrinho do Arrocha Ele está de volta, Noel Braga, o Negrinho do Arrocha, volume 7 Aqui é minha cidade, esse é meu lugar, ela faz parte da minha vida, e do nosso amor Aqui é minha cidade, esse é meu lugar, ela faz parte da minha vida, e Pichonado o Pará Eu tenho o prazer de lhe representar, por onde eu for, não importa distâncias, mas vou te levar pra você conhecer Eu tenho o prazer de lhe representar, por onde eu for, não importa distâncias, mas vou te levar pra você conhecer Aham, aham, e Pichonado o Pará, aham, aham, aqui é o meu lugar Aham, aham, e Pichonado o Pará, aham, aham, esse é o meu lugar Essa é mais uma produção com um estilo de qualidade Play Studio Produtor, porque qualidade tem que ter esta marca Aqui é minha cidade, esse é meu lugar, ela faz parte da minha vida, e do nosso amor Aqui é minha cidade, esse é meu lugar, ela faz parte da minha vida, e Pichonado o Pará Eu tenho o prazer de lhe representar, por onde eu for, não importa distâncias, mas vou te levar pra você conhecer Tenho o prazer de lhe representar, por onde eu for, não importa distâncias, mas vou te levar pra você conhecer Aham, aham, e Pichonado o Pará, aham, aham, aqui é o meu lugar Aham, 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 e Pichonado o Pará, aham, 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 esse é o meu lugar Vem comigo conhecer Pichonado o Pará, as belezas do Pichonado o Pará, o nosso boneário Tantas coisas lindas em Pichonado o Pará, vem com Negrinho do Arrocha Segura a paixão, maior braga, ao vivo, volume 7 Não me adianta essa cara ruim, porque seu coração, ele é todo meu Tenho certeza que quando me vê, mas o seu pensamento fica só em mim Deixa eu mergulhar no seu mundo, fazer amor profundo junto com você Deixa eu pegar seu cabelo, mordecer o cangote e sentir teu cheiro Deixa eu beijar sua boca, sentir seu gosto e o teu sabor Deixa eu pegar sua roupa e te jogar na cama e te fazer amor Deixa eu pegar sua boca, sentir seu gosto e o teu sabor Deixa eu pegar sua boca, sentir seu gosto e o teu sabor Deixa eu tirar sua roupa e te jogar na cama com nós fazer amor Ele está de volta, Noel Braga, o Negrinho do Arrocha, volume 7 Não me adianta essa cara ruim, porque seu coração, ele é todo meu Tenho certeza que quando me vê, mas o seu pensamento fica só em mim Deixa eu mergulhar no seu gosto e o teu sabor Deixa eu mergulhar no seu mundo, fazer amor profundo junto com você Deixa eu pegar seu cabelo, mordecer o cangote e sentir teu cheiro Deixa eu pegar seu cabelo, mordecer o cangote e sentir teu cheiro Deixa eu pegar seu cabelo, mordecer o cangote e sentir teu cheiro Deixa eu pegar sua boca, sentir seu gosto e o teu sabor Deixa eu tirar tua roupa e te jogar na cama com nós fazer amor Deixa eu pegar sua boca, sentir seu gosto e o teu sabor Deixa eu tirar tua roupa e te jogar na cama com nós fazer amor Deixa eu tirar tua roupa e te jogar na cama com nós fazer amor Deixa eu tirar tua roupa e te jogar na cama com nós fazer amor Segura galera, maior braga, volume 7 As flores que mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que lhe escrevi, ela não respondeu As mensagens que mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atendeu, ela sabia que era eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar o meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar o meu coração As flores que mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que lhe escrevi, ela não respondeu As mensagens que mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atendeu, ela sabia que era eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar o meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar o meu coração Alô galera! Vem fazer o Tchutcha Tchá com o Noel Braga O Negrinho do Arrocha, volume 7 Ela é bonita, ela é carinhosa Uma mulher assim é que eu estou a fim Na paz que eu gosto, eu faço o que ela quer Vou te fazer carinho da cabeça até os pés Na paz que eu gosto, eu faço o que ela quer Vou te fazer carinho da cabeça até os pés Essa é mais uma produção com um zero de qualidade Play Studio Produtor, porque qualidade tem que ter esta marca Eu lhe perguntei se você faz Tchutu Ela está interessada em fazer o Tchutu Ela é bonita, ela é carinhosa Uma mulher assim é que eu estou a fim Na paz que eu gosto, eu faço o que ela quer Focke, fotocke, 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 toque Abre a porta, meu amor, tô me molhando Focke, fotocke, fotocke, toque Abre de peça que eu estou me irritando Ele está de volta, Noel Braga O negrinho do Arrocha, volume 7 Estou falando sério, meu amor, tô na goteira Abre a porta, meu amor, tô me molhando Meu violão já está todo molhado Tenho certeza que ele agora vai mofar Estou falando sério, meu amor, tô na goteira Abre a porta, meu amor, tô me molhando Meu violão já está todo molhado Tenho certeza que ele agora vai mofar Você sabe disso que você mora comigo Meu violão é o nosso guanapão A meia hora que eu bato nessa porta Por que que você não vem logo me atender? Pocke, fotocke, fotocke, toque Abre a porta, meu amor, tô me molhando Pocke, fotocke, fotocke, toque Abre de peça que eu estou me irritando Pocke, fotocke, fotocke, toque Abre a porta, meu amor, tô me molhando Pocke, fotocke, fotocke, toque Abre de peça que eu estou me irritando Estou falando sério, meu amor, tô na goteira Abri a porta, meu amor, tô me molhando Meu violão já está todo molhado Tenho certeza que ele agora vai morfar Estou falando sério, meu amor, tô na goteira Abri a porta, meu amor, tô me molhando Meu violão já está todo molhado Tenho certeza que ele agora vai morfar Você sabe disso que você mora comigo Meu violão é o nosso ganha-pão Pra meia hora que eu bato nessa porta Por que que você não vem logo me atender? Toque, poque, 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 toque, toque Abri a porta, meu amor, tô me molhando Toque, poque, 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 toque, toque Abre de peça que eu estou me irritando Poque, 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 toque, toque Abri a porta, meu amor, tô me molhando Toque, poque, 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 toque Abre de peça que eu estou me irritando Segura, paixão Não é o Braga, volume 7 Leitura de gravadora Obrigado, Almi Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Mas ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Mas ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara E vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal E vem morar comigo É isso aí, meus amigos Manda esse homem Manda esse homem embora Não merece Não merece os seus carinho E vem morar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse cara E vem ficar comigo Seja forte, não se cala Deixa esse mal E vem morar comigo Ei, minha filha Se ele não quiser mais nada contigo Vem pro neguinho da rocha Eita, mundão Seja forte, não se cala Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez que eu vi O duplissom tocando Eu acho que alguém me falou Que o duplissom é de peixona do Pará Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez que eu vi O duplissom tocando Eu acho que o duplissom é de peixona do Pará Por onde ele passa Ele arrasta as multidões E faz você se apaixonar Ele toca de tudo e a galera gosta E de santo saudade conquistou seu coração Uou, 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 uou O duplissom tocando Eu acho que alguém me falou Que o duplissom é de Pichuna do Pará Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez que ouvi O duplissom tocando Eu acho que alguém me falou Que o duplissom é de Pichuna do Pará Por onde ele passa, ele arrasta as multidões E faz você se apaixonar Ele toca a atitude e a galera gosta DJ Santo, saudade conquistou seu coração O ritmo do arrocha vai fazer você dançar No baile da saudade DJ Santo é o melhor No ritmo do arrocha vai fazer você dançar No baile da saudade DJ Santo é o melhor Ele está de volta Noel Braga O negrinho do arrocha Volume 7 Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Treme seu ombrinho, depois treme a cinturinha Joga o cabelo, depois dá uma rodadinha Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Treme seu ombrinho, depois treme a cinturinha Joga o cabelo, depois dá uma rodadinha Ela está maluca, maluca pra beber No meio do povo faz a galera tremer Ela está maluca, maluca por você No meio do povo faz o povo enlouquecer Noel Braga, volume 7 Essa é mais uma produção com um selo de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Treme seu ombrinho, depois treme a cinturinha Joga o cabelo, depois dá uma rodadinha Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Ela está tremendo, deixa a gatinha tremer Treme seu ombrinho, depois treme a cinturinha Joga o cabelo, depois dá uma rodadinha Ela está maluca, maluca pra beber No meio do povo faz a galera tremer Ela tá maluca, maluca por você No meio do povo faz o povo enlouquecer Ela tá maluca, maluca pra beber No meio do povo faz a galera tremer Ela tá maluca, maluca por você No meio do povo faz o povo enlouquecer Simbo é assim ó Só na palma da mão Eita paixão, se acaba não mundão Essa aqui aconteceu com meu amigo Paulo Nunes, o lourão da rocha Segura! Ele está de volta Noel Braga, o negrinho da rocha Volume 7 Numa tarde feriado eu me vi encurralado Veio só que confusão Depois do rela-rela encontrei o marido dela Chegando no portão Ele quis me pegar, ele tentou me matar No fundo do seu quintal Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro e caí no módio cal Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro e caí no módio cal No quebra-pau No quebra-pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no módio cal No quebra-pau No quebra-pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no módio cal Essa é mais uma produção com um selo de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Meu Deus, que o corno brado Beijo de mulher casada Só tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei, foi com sorte Tive festinho da morte Nem gosto de lembrar Acredite, meu amigo Isso aconteceu comigo Minha história é real Só parece que estou vendo Aquele corno correndo atrás de mim no módio cal Só parece que estou vendo Aquele corno correndo atrás de mim no módio cal No quebra-pau No quebra-pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no módio cal No quebra-pau No quebra-pau No quebra-pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no módio cal No quebra-pau No quebra-pau Eu fiz o corno, correi atrás de mim no mar de opal No quebra-pau, no quebra-sfal Eu fiz o corno, correi atrás de mim no mar de opal Ele está de volta, Noel Braga, o negrinho do Arrocha, volume 7 Essa é mais uma produção com um ciro de qualidade Play Studio Produtor, porque qualidade tem que ter esta marca Paragomina, cidade do amor, lugar de mulher bonita e homem trabalhador Venha comigo que eu vou te levar, na praça da Bíblia é o nosso castão postal Paragomina, cidade do amor, lugar de mulher bonita e homem trabalhador Venha comigo que eu vou te levar, na praça da Bíblia é o nosso castão postal Tem um parque ambiental e tem uma nova dimensão Tem um banho do Valdimiro e a colônia do Uraim Tem o trevo lá no 12, é na BN 010 E tem o Najibão, que está no meu coração Tem um parque de exposição, é área de fazer rodeio Tem a morada do sol, lá onde você vai morar Tem um lago verde, no bairro da cidade nova É o orgulho do povão, aonde vão se divertir É noite de braga e eu quero é me divertir Tem um parque de exposição, é área de fazer rodeio Tem a morada do sol, lá onde você vai morar Tem um lago verde, no bairro da cidade nova É o orgulho do povão, aonde vão se divertir É noite de braga e eu quero é me divertir É noite de braga e eu quero é me divertir Segura, não é o braga, volo e sete Mas no final de semana Mas o meu saldo é bacana Mas se você quer beber Convide suas amigas e vai pra aquele bar Mas no final de semana Mas o meu saldo é bacana Mas se você quer beber Convide suas amigas e vai pra aquele bar Ô graça, um amigo Me atende esta mulher Coloque na mesa Tudo que ela quiser Não importa a despesa Eu é quem vou pagar Hoje eu tenho dinheiro Eu quero é curtir Com essa mulher Oh, oh, oh Dinheiro pra mim Não se acaba E não fica pouco Dinheiro pra mim, garçom É que nem água e poço Quanto mais você puxa Mas ele enche meu bolso Dinheiro pra mim Não se acaba E não fica pouco Dinheiro pra mim, garçom É que nem água e poço Quanto mais você puxa Mas ele enche meu bolso Essa é mais uma produção Com um selo de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Mas o final de semana Mas o meu saldo é bacana Mas se você quer beber Convide suas amigas e vai pra aquele bar Mas o final de semana Mas o meu saldo é bacana Mas se você quer beber Convide suas amigas e vai pra aquele bar Oh, gaço amigo Me atende esta mulher Coloque na mesa Tudo que ela quiser Não importa a despesa Eu é quem vou pagar Hoje eu tenho dinheiro Eu quero é curtir Com essa mulher Dinheiro pra mim Não se acaba E não fica pouco Dinheiro pra mim, garçom É que nem água e poço Quanto mais você puxa Mas ele enche meu bolso Dinheiro pra mim Não se acaba E não fica pouco Dinheiro pra mim, garçom É que nem água e poço Quanto mais você puxa Fazer lixo em meu bolso É que eu sou bruxo, é claro E não é o braga O negrinho do arroz Quando você tá amor Quando você tá meu bem Pode vestir a meia rosto E vem pra cá meu bem Quando você tá amor Quando você tá meu bem Vamos tomar uma gelada Que tá tudo bem Ele está de volta Noel Braga O negrinho do arroz Vol. 7 Aonde você tá que você nunca veio Mas eu te esperei tanto Você não apareceu Mas eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas o seu telefone Soda na caixa postal Aonde você tá que você nunca veio Mas eu te esperei tanto Você não apareceu Mas eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas o seu telefone Soda na caixa postal A festa acabou E ela não chegou Parece que ela não tá nem aí A festa acabou E ela não chegou Parece que ela não tá nem aí Quando você tá amor Quando você tá meu bem Pode vestir a meia rosto E vem pra cá meu bem Quando você tá amor Quando você tá meu bem Vamos tomar uma gelada Que tá tudo bem Essa é mais uma produção Com um silo de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca Aonde você tá que você nunca veio Mas eu te esperei tanto E ela não apareceu Mas eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas o seu telefone Soda na caixa postal Aonde você tá que você nunca veio Mas eu te esperei tanto E ela não apareceu Mas eu liguei pra ela Ela não me atendeu Mas o seu telefone Soda na caixa postal A festa acabou E ela não chegou Parece que ela não tá nem aí A festa acabou E ela não chegou Parece que ela não tá nem aí Aonde você tá amor Aonde você tá meu bem Pode vestir a meia rosto E vem pra cá meu bem Aonde você tá amor Aonde você tá meu bem Vamos tomar uma gelada Que tá tudo bem Aonde você tá amor Aonde você tá meu bem Pode vestir a meia rosto E vem pra cá meu bem Onde você tá amor, onde você tá meu bem É o negrinho do arrocha que tá tudo bem Foi ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Foi ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Quando ela está no bar, vai quer encher a cara Quando está na balada, só ela quer dançar Ela foi com o DJ, pediu para tocar Bolé, bolé, bolapada na rachada Quando ela está no bar, ela quer encher a cara Quando está na balada, só ela quer dançar Ela foi com o DJ, pediu para tocar Bolé, bolé, bolapada na rachada Foi ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Foi ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Essa é mais uma produção com um selo de qualidade Play Studio Produtor, porque qualidade tem que ter esta marca Foi ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Olha ela quem pediu, ninguém pode negar Comigo é assim, lá para, lá para, lá para, lá para Quando ela está no bar, vai quer encher a cara Quando está na balada, só ela quer dançar Ela foi com o DJ, pediu para tocar Bolé, bolé, bolapada na rachada Quando ela está no bar, vai quer encher a cara Quando está na balada, só ela quer dançar Ela foi com o DJ, pediu para tocar Bolé, 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 bolapada na rachada Para o DJ, pediu para tocar tocando, só ela quer dançar Boa bloada na rachada, só ela quer dançar Ele está de volta, Noel Braga, o negrinho do Arrocha, volume 7 Vou te amarrar no pé da cama e te fazer um creu, vou te fazer um creu, vou te fazer um creu E você vai voar na nuva e passear no céu, e passear no céu, e passear no meu céu Vou te amarrar no pé da cama e te fazer um creu, vou te fazer um creu, vou te fazer um creu E você vai voar na nuva e passear no céu, e passear no céu, e passear no meu céu Quando eu chegar em casa, muito louco, embriagado, vou pegar meu pirigate e fazer assim Quando eu chegar em casa, muito louco, embriagado, vou pegar meu pirigate e vou fazer assim E vou fazer assim, e vou fazer um creu, e vou fazer assim E vou fazer um creu, creu, e vou fazer assim E vou fazer um creu, e vou fazer assim, e vou fazer um creu, creu Vou te amarrar no pé da cama e te fazer um creu Vou te fazer um creu, vou te fazer um creu E você vai voar na nuvem e passear no céu E passear no céu, e passear no meu céu Quando eu chegar em casa, muito louco, embriagado Vou pegar minha periga e fazer assim E vou fazer assim, e vou fazer um creu Segura, meu braga, volume 7 O que é que você vai fazer bem distante daqui? O que é que você vai dizer quando alguém pergunta por mim? O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupa seu lugar? Pense bem, não vai agora Se você for, vai levar um pedaço de mim Pense bem, não vai embora Se você for, isto será um princípio no fim Essa é mais uma produção com um ciro de qualidade Play Studio Produtor Porque qualidade tem que ter esta marca O que é que você vai fazer bem distante daqui? O que é que você vai dizer quando alguém pergunta por mim? O que é que você vai fazer quando quiser voltar? O que é que você vai dizer se outra pessoa ocupa seu lugar? Pense bem, não vai agora Se você for, vai levar um pedaço de mim Pense bem, não vai embora Se você for, isto será um princípio no fim Pense bem, não vai agora Se você for, vai levar um pedaço de mim Pense bem, não vai embora Se você for, vai levar um pedaço de mim Se você for, isto será um princípio no fim Se você for, isto será um princípio no fim Se você for, isto será um princípio no fim